A equipe do Emater Responde foi até Via Mão para atender mais uma carta. Qual o tratamento para a verruga dos bovinos, a papilomatose? O Emater Responde desta semana vai até Via Mão para conversar com a veterinária Lisiane Ávila e ela vai responder a carta do nosso telespectador de Itaquara, Carlos Beyer. A dúvida do Carlos é sobre como tratar as verrugas que estão atacando o pescoço de uma novilha que ele possui na sua propriedade. Ele mandou inclusive esta foto que você vê aí para mostrar como está o animal. Ele já fez alguns tratamentos, mas sem qualquer sucesso. Então a Lisiane vai dar algumas dicas ao Carlos de como ele pode resolver este problema. É contigo, Lisiane. Seu Carlos, este problema que o senhor tem na sua propriedade é uma doença chamada papilomatose bovina. Ela é causada por um vírus e é bastante contagiosa, passa de um animal para outro. Estava olhando aqui a imagem que o senhor mandou e estes papilomas são bem característicos em formato de couve-flor e esse animal está bem infectado. Essa doença atinge principalmente animais imunossuprimidos, animais jovens e animais com até 2, pode ir até 3 anos de idade. É a idade onde mais é acometido desse problema. Esse animal, o animal que o senhor tem na sua propriedade, ele deve ficar isolado dos outros animais, justamente por ser uma doença contagiosa. Como que essa doença passa de um animal para o outro? Através do contato, através da própria manipulação sua, com injeção, aparelhos de castração, cordas, currais onde esse animal se esfrega, se coça, são também locais onde eles se contaminam. Carrapatos, moscas, também são vetores desse problema. Quanto ao tratamento que o senhor está fazendo, disse que não está sendo muito efetivo, o senhor está usando um produto que é o clorobutanol. Esse produto, ele tem que ser aplicado bem na base da verruga para ter um efeito mais efetivo. Mas nenhum tratamento que existe é completamente eficaz, 100%. Existem outras formas de tratamento. Eu indicaria para o senhor, juntamente com esse produto que o senhor já está usando, esse medicamento, que fosse realizado uma autoemoterapia. A autoemoterapia consiste em nós coletarmos da veia do animal, 10 ml de sangue, pode ser com ou sem anticoagulante, e aplicarmos nesse mesmo animal, esse sangue, por via subcutânea ou intramuscular. O que acontece? Esse tratamento auxilia na imunidade e ajuda, é um coadjuvante para esse medicamento que o senhor já está utilizando. Além desse tratamento, existem outros. Existe a vacina autógena, que é feita em laboratório veterinário. Aqui na Faculdade de Veterinária da URGS existe a possibilidade de se fazer essa vacina. É necessário fazer uma coleta desses papilomas e mandar para o laboratório. E lá eles vão, então, fazer essa vacina e será aplicada no rebanho. Esse tratamento com vacina é um tratamento que é curativo e, ao mesmo tempo, preventivo. Os demais tratamentos, eles curam, mas eles não, nenhum tratamento vai eliminar o vírus totalmente. Os animais ficam um período depois da cura com anticorpos, mais ou menos uns três meses, e depois podem vir adquirir a doença de novo. Uma coisa importante de se saber sobre a papilomatose é que ela é uma doença autolimitante. O que significa isso? Que mesmo sem tratamento, o animal pode se curar espontaneamente, porque o vírus tem um ciclo de vida e esse ciclo de vida termina. E quando termina, existe a cura. Esse período é um pouco longo, porque é uma doença crônica. Então, o animal jovem, com muito tempo com esse problema, ele pode adquirir outros problemas, como uma miíase, um retardo no crescimento. Então, às vezes, é importante a gente fazer um tratamento justamente para que essa doença não debilite tanto o animal jovem. O animal jovem, com muito tempo, o animal jovem, com muito tempo com o animal jovem.